Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br No dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Trip.com Muitas pessoas estão perguntando aqui no canal se realmente é uma empresa confiável Se vale a pena e etc agora em 2023 Eu vou te falar tudo como funciona e claro, você não deve comprar nada antes de ver esse vídeo por completo Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br E ainda se inscreva agora Todos os dias eu trago aqui as melhores dicas, promoções quentes para você que quer comprar passagem aéreo com preço legal A gente está num campo minado pessoal, essa é a grande verdade A gente teve recentemente problema na 1, 2, 3 milhas, max milhas, hot milhas e por aí vai A quantidade de empresas que tem hoje que são ruins no mercado é enorme E é por isso que eu sempre confio na empresa que eu gosto muito que é a Capo Viagens A Capo Viagens é líder em venda de passagens aéreas hoje E se você analisar aí Capo Viagens no Google Essa empresa aqui tem nota máxima e eu só compro aqui Eu acho muito melhor comprar aqui do que comprar até na companhia aérea O atendimento é muito top, eles são referência em atendimento e nem se compara A trip.com furada, olha só a nota da trip.com no reclamo aqui O que que rola? Se você comprou uma passagem aérea, né? O problema é que acontece é que a trip.com é indicada lá no site do Google Voos, né? Então o que que acontece? Sempre que você vai olhar uma passagem aérea O trip.com vai estar lá, só que quando você clica ele aumenta o preço da passagem aérea Quase dobra, tá? Então assim, é muita coisa estranha que acontece nesse site E logicamente eles não são daqui, né pessoal? Eles não são do Brasil Então é um problema enorme Não compre de empresas que não estão no Brasil Qualquer tipo de problema eles vão, né? Realmente aí não se importar com você, tá? Eles não se importam com o brasileiro, é lógico, tá? Que é uma coisa que acontece Então mytrip, trip.com e outras empresas não vale a pena comprar de forma nenhuma Nem atendimento em português direito eles têm, tá? Então assim, isso aqui é a coisa mais arriscada que você pode fazer Tipo 1, 2, 3 milhas, tá bom? Nota no reclame aqui, não tem, né? Nota zero Não recomendada, tá? Pessoal sempre com problemas, tá? E confusão aí A chance de dar errado aqui é enorme, tá? No site da trip.com eles falam que eles são de Singapura, tá? Empresa registrada lá E é aquele negócio Às vezes você compra, dá sorte, dá tudo certo, tá? Agora se der algum tipo de problema, meu amigo Já era Eles não devolvem o seu dinheiro É assim que funciona lá fora Nesses sites de compra de passagens aéreas Não devolvem o seu dinheiro Não te respondem, tá? Demora uma semana, duas semanas pra te responder Então assim, é uma coisa complicada Não recomendada aqui no desconto de passagens aéreas Fuja desse tipo de empresa, tá? Trip.com, Zulper 1, 2, 3 mil Não precisa nem falar, né? Acabou de dar o maior problema do mundo aí E por aí vai Quer comprar passagem aéreas? A única que eu tô confiando agora É a Capo Viagem Capo Viagem de fato é top de linha Não tem problema nenhum É empresa brasileira Empresa que já tá no mercado há muito tempo Tem nota boa no reclama aqui Tem nota boa também no Google, né? Então assim, é uma coisa de outro mundo Você pode ficar despreocupado Dormir, encostar sua cabeça no travesseiro Uma boa Que comprar na Capo Viagens é golaço, beleza? Lembrando que a Capo Viagens tem atendimento 24 horas Pelo Facebook, Instagram e também no WhatsApp Então se você precisar de alguma coisa É só mandar uma mensagem pra eles Coisa de 20 minutos Alguém te atende, tá? Funcionário aí da Capo Viagens A empresa é muito grande, tá? Tem vários atendentes Vai te atender com o maior respeito do mundo O maior carinho do mundo Eu gosto muito dessa empresa Não é à toa A gente tem que dar a César do que é de César, tá? Realmente quando é empresa boa Eu falo mesmo, tá? Então Capo Viagens na cabeça aí E vejo comprar nesses lugares porcarias aí Que é o caso do Trip.com, beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado de mais esse review, tá? Um forte abraço pra você, meu Tudo de bom A gente se vê amanhã com mais dicas De passagens aéreas promocionais Um forte abraço E até mais O negócio aqui já tá de qualquer jeito já Tá bom? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra você Tudo de bom A gente se vê amanhã com mais dicas, ok? Até mais